Na terceira e última parte da nossa aula, nós vamos ver, vamos exemplificar os conceitos que a gente discutiu nas últimas partes. Bom, vamos começar com o caso do cloreto de césio. A rede cristalina dele tem esse formato que está ilustrado aqui na figura. Então, os átomos aqui, branco, por exemplo, são os átomos de césio, que estão nos vértices de um cubo, e no centro do cubo eu vou colocar aqui átomos de cloro. Então, a rede de Bravais subjacente aqui é uma rede cúbica simples. Cuidado para não confundir, não é uma rede PCC. Porque os átomos que estão no centro do cubo são diferentes dos átomos que estão nos vértices. E aí, portanto, uma vez que eu tenha a minha rede de Bravais subjacente, eu posso determinar quais são as direções na qual eu tenho interferência construtiva. Então, o que a gente mostrou na parte anterior da aula, nas partes anteriores, é justamente que a difração de raio-x é proporcional ao módulo quadrado desse elemento de matriz. E esse elemento de matriz tem duas partes. Uma que depende apenas da rede de Bravais e uma que vai depender ali do potencial que acopla a radiação com os átomos da rede. Então, como a rede de Bravais subjacente é uma rede cúbica simples, a gente sabe qual é a rede recíproca da rede cúbica simples. E, portanto, a gente sabe que as direções para as quais a gente vai ter interferência construtiva vão ser as direções K' tal que K menos K' seja um vetor da rede recíproca. A rede recíproca da rede cúbica simples, a gente viu que a gente pode escrever como combinações lineares dos vetores B1, B2 e B3, que estão na direção XYZ e tem módulo 2π sobre A. Lembra lá a aula de redes recíprocas que a gente estudou isso. E esses coeficientes são coeficientes inteiros. Então, em princípio, para qualquer combinação inteira de B1, B2 e B3, nós temos um vetor da rede recíproca e, portanto, isso vai fornecer uma direção K' para a qual eu tenho interferência construtiva. Tá certo? Então, agora a gente sabe quais são os pontos do filme fotográfico que vão ficar acesos. Resta determinar qual é a intensidade de cada um desses pontos. Para isso, a gente vai ter que olhar para o fator de estrutura. E a gente mostrou na aula passada que se a gente aproxima o potencial que acopla a radiação com a rede como sendo um potencial infinitamente estreito, que só não é zero nas posições em que a gente tem átomo, então esse fator de estrutura corresponde a calcular esse somatório daqui, em que esse somatório tem que ser calculado em cada posição em que a gente tem átomo e para cada vetor da rede recíproca que a gente está analisando. Nota que esse somatório se estende apenas por uma célula unitária. Então, qual é a ideia? Para a gente fazer agora essa análise, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar uma célula unitária. Uma célula unitária possível é esse cubo que está em verde aqui, a gente está usando a representação planificada. Então, a ideia é que eu estou botando aqui esse átomo de Césio, eles estão representando aqui que eles estão em alturas. Eles estão, desculpa, em Z igual a zero, Z igual a mais ou menos A e assim por diante. E os átomos azuis, eles estão em mais ou menos A sobre 2, mais ou menos 3A sobre 2 e assim por diante. Então, esses átomos azuis representam os átomos que estão aqui nos centros do cubo. Então, essa célula unitária em verde, ela é uma célula unitária possível, porque se eu for repetindo ela para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, eu vou varrer completamente o cristal. Por isso que ela é uma célula unitária, como a gente viu lá na aula de Rede de Bravê. Bom, vocês poderiam se perguntar por que não usar como célula unitária as células que estão tracejadas aqui. E a razão para isso é que quando a gente tem essa célula tracejada, a gente teria átomos bem na fronteira da célula unitária. E aí fica difícil de fazer análise, porque aí cada átomo fica dividido com vários cubos vizinhos. Então, a gente discutiu isso na aula 9, eu peço para vocês revisarem lá. Mas é sempre melhor você considerar uma célula unitária que não tenha nenhum átomo em sua borda. Dessa forma, a gente vê claramente que a gente tem dois átomos aqui na nossa célula unitária. Então, esse somatório aqui vai conter apenas dois átomos, o cloro e o césio. Eu posso sempre escolher um deles como estando na origem, por exemplo, o césio. E aí o cloro vai estar na posição aqui do centro do cubo. Vai ser esse vetor aqui, que vai corresponder a andar meio parâmetro de rede para a direita, meio parâmetro de rede para cima e meio parâmetro de rede para fora da tela, para chegar no centro do cubo. Então, ele vai estar na posição meio, meio e meio. Então, com essas informações, a gente pode calcular o fator de estrutura. Como é que a gente faz isso? Bom, lembremos que o vetor da rede recíproca, então, é dado por esse somatório, em que H, L e M são inteiros. O cloro, ele está nessa posição meio, meio e meio, que escrevendo mais rigorosamente corresponde a A1 mais A2 mais A3 sobre 2, onde A1, A2 e A3 são os vetores primitivos da rede de Bravais. Lembrando que a A escalar B, quer dizer, a J escalar BI é dada por essa expressão daqui, como a gente discutiu na aula de redes recíprocas, vocês podem substituir essas três expressões aqui e mostrar que o fator de estrutura vai ser dado por essa expressão. Peço para vocês pausarem o vídeo, mostrarem isso, e uma maneira equivalente de escrever isso é essa que está aqui na tela agora. Então, nota que o fator de estrutura, ele é diferente, dependendo do cá que você esteja analisando. Ou seja, se você pegar um vetor da rede recíproca, tal que H mais L mais M seja um número par, então o fator de estrutura vai ser a soma dos fatores atômicos. Mas, se H mais L mais M for ímpar, então vai ser a diferença. Lembra que a intensidade tem a ver com o módulo quadrado do fator de estrutura. Então você vê que a intensidade de Ks diferentes vai ser, em geral, diferente. Ou seja, dados os pontos que estão marcados na tela fotográfica, eles vão estar marcados com intensidades diferentes. Essa é que é a ideia. E aí, para saber qual é o mais intenso e o menos intenso, tem que saber quem são esses Fzinhos daqui. Mas o ponto importante para a gente é que a intensidade de cada ponto, em geral, vai ser diferente. A gente vai ter duas famílias de pontos. As famílias que têm H mais L mais M par vão ter uma certa intensidade. H mais L mais M ímpar vão ter outra intensidade. Essa é que é a ideia. Segundo exemplo, Césio. Vamos considerar um cristal de Césio, ele é uma rede cúbica de corpo centrado. Então é um desenho parecido com o que a gente tinha antes, mas agora os átomos que estão nos vértices do cubo e no centro são os mesmos. Nesse caso, a gente viu que a rede recíproca da rede BCC, ela pode ser escrita da mesma forma que a rede cúbica simples, porém com uma ressalva. Não basta o HL e M serem inteiros. A soma deles deve ser um número par. Então aqui eu estou usando B1, B2 e B3 da rede cúbica simples, da célula convencional da rede BCC. Lembrem, qualquer dúvida, revejam a aula de índices de Miller que a gente discute isso em detalhe. Então isso determina para a gente quais são as posições dos picos. Ou seja, eu vou ter interferência destrutiva na direção K' interferência construtiva, desculpa, na direção K', desde que K menos K' seja um vetor da rede recíproca. E se é um vetor da rede recíproca, nesse caso, é um vetor K dessa forma, satisfazendo essas duas condições daqui. Então a gente agora sabe quais são os pontos que ficam acesos no padrão de difração. Agora, com que intensidade eles ficam acesos? Devemos calcular o fator de estrutura. Ora, como o Césio é uma rede de Bravé pura, a gente viu na aula de rede de Bravé que a célula unitária vai ter um único elemento. Então isso caracteriza a rede de Bravé. A rede de Bravé, toda célula primitiva da rede de Bravé vai ter um único sítio da rede. Foi assim que a gente definiu célula primitiva. Revejam esses conceitos na aula de rede de Bravé a qualquer dúvida. O ponto é que se eu tenho um único átomo na célula unitária, eu posso colocar esse átomo na origem e dessa maneira o fator de estrutura fica simplesmente uma constante. Ou seja, o que é importante? O fator de estrutura não depende do K. Isso significa que todos os pontos da minha rede, todos os meus pontos que ficam marcados no meu filme fotográfico vão ter a mesma intensidade. Isso é geral e vale para qualquer rede de Bravé. Ou seja, a ideia geral, como vocês podem lembrar dos vídeos que a gente mostrou e que eu vou tornar a mostrar daqui a pouco, a ideia geral é que se eu tenho uma rede de Bravé pura, a rede recíproca determina os pontos que vão acender, os pontos que vão ficar marcados, e todos os pontos vão ter a mesma intensidade. Por outro lado, se eu tenho rede de Bravé mais base, a rede de Bravé determina quais são os pontos que vão ficar marcados na tela, porque basta encontrar a rede recíproca associada à rede de Bravé em questão. Por outro lado, como eu tenho uma base, a base vai fazer com que pontos diferentes tenham intensidades diferentes, como foi o que aconteceu no nosso exemplo 1. Vamos agora analisar um terceiro exemplo. Césio, novamente. É o mesmo exemplo do caso 2. Só que agora eu quero analisar diferente. Eu quero analisar o césio como sendo uma rede de cúbica síntese mais base. Eu sempre posso fazer isso. Ou seja, é o mesmo desenho que eu tinha no primeiro exemplo que a gente analisou. Porque, de fato, pensando desse jeito, o césio é um caso particular do nosso exemplo 1. Ou seja, a ideia é que eu tenha a mesma coisa que eu tinha no exemplo 1, só que agora, em vez de eu ter cloro e césio, agora todos os átomos são césio. Ou seja, é um caso particular daquela. Quando eu faço a análise por aí, eu tenho que chegar na mesma resposta que eu tive no caso 2. No entanto, eu noto o seguinte. Se eu penso que a rede subjacente agora é uma rede cúbica simples, e eu posso fazer isso, porque a nota é que se eu for repetindo essa rede cúbica simples para a direita e para a esquerda, eu preencho o cristal todo. Basta para cada rede cúbica simples eu acrescentar a base, que é colocar um átomo aqui no meio. Então, se eu pensar no césio como sendo uma rede cúbica simples mais base, então a minha célula unitária agora vai ser a célula da rede cúbica simples. E aí, a minha rede recíproca associada à rede cúbica simples é o que a gente viu no exemplo 1. Ou seja, é a combinação linear de B1, B2 e B3 com coeficientes inteiros. Não tem essa hipótese extra. Ou seja, tanto faz se a soma do HLM é ímpar ou par. Isso não importa. Então, quando eu penso na rede do césio dessa maneira, o que esse meu primeiro fator aqui dessa delta de dívida que parece sugerir para mim é que os pontos que vão ficar marcados na tela são os pontos tais que K menos K' sejam iguais a um K dessa forma daqui. No entanto, pelo exemplo 2, a gente sabe que a gente está prevendo que vão acender pontos demais. A gente sabe que não é para acender todos esses pontos. Olha, o que está causando esse aparente paradoxo? Bom, a gente vê então quem vai ter que pagar a conta é o fator de estrutura. E ele vai pagar conforme a gente vai ver agora. Ou seja, calcular o fator de estrutura para esse exemplo é a mesma conta que a gente fez no primeiro. Só que agora, em vez de ter o fator atômico do cloro, a gente vai ter de novo o fator atômico do césio. Então, nota como é que agora fica esse exemplo. Se o H mais L mais M for ímpar, essa soma daqui vai dar zero. Então, o que a gente está mostrando é o fator de estrutura só não é zero quando H mais L mais M for par. Essa é que é a ideia. Ou seja, a gente reobteve a resposta do caso 2. Isso mostra uma coisa super importante. Que eu posso, em princípio, escolher diversas redes de Bravais diferentes, mas no final das contas você tem que ter sempre a mesma resposta. E quando eu escolho a rede de Bravais, que não é a mais esperta de todas, então, no caso do cristal de césio, a rede de Bravais mais simples de escolher é a rede BCC. Se eu escolher uma rede mais complicada, eu posso fazer isso. No entanto, vão ter pontos que eu preveria que estariam acesos, que na verdade não estarão porque o fator de estrutura deles vai ser zero. Então, o fator de estrutura vai corrigir você não ter escolhido a rede de Bravais mais simples. Então, quando acontece isso, a gente diz que a gente tem ausências sistemáticas. Ou seja, olhando para essa delta de Dirac, ou desculpa, olhando para essa delta de Dirac, a gente preveria que algum ponto na tela ficaria marcado, mas na prática esse ponto não fica marcado, porque o fator de estrutura relativo a esse K vai ser zero. Então, são maneiras diferentes de pensar. Então, esses três exemplos, eles são muito esclarecedores e muitos outros exemplos vão ter componentes em comum com esses três que a gente tratou aqui. Então, tentem fazer outros exercícios, tentem refazer esses três, porque isso realmente dá muita intuição sobre o que está acontecendo na difração de raio-x por cristais. Dito isso, vamos voltar a examinar aqui a difração de raio-x nesse videozinho. Então, novamente, porque a gente viu já várias vezes, dado um cristal que é periódico, ele vai deixar a tela marcada em certos pontos. E esses pontos a gente obtém encontrando a rede recíproca da rede direta. Nota que como esse cristal é uma rede de bravé pura, no caso, uma rede quadrada, de fato, todos os pontos estão marcados com a mesma intensidade. No entanto, se agora a gente acrescenta átomos aqui no meio, como esses átomos são diferentes dos azuis e dos vermelhos, o que vai acontecer é que a nossa rede de bravé não mudou. Ela continua sendo a rede de bravé subjacente, continua sendo uma rede quadrada. No entanto, agora a gente acrescentou uma base. O papel da base é fazer com que agora os pontos não estejam todos à mesma intensidade. Tá certo? Então, e se por acaso você fizer o átomo azul ser igual ao vermelho, esses pontos que estão mais fraquinhos aqui, eles vão se tornar ausências sistemáticas. Eles vão ficar apagados, e aí realmente os pontos que você marcou na tela vão ser diferentes. Porque se o átomo azul for igual ao átomo vermelho, você mudou a rede de bravé subjacente. Essa é que é a ideia. Então, além disso, o conceito da difração de raio-x é importante, mesmo em casos em que a gente não tem uma rede de bravé subjacente. Seja porque o nosso material corresponde a átomos, né, que estão oscilando, que estão, enfim, desordenados, mesmo assim você pode ver o padrão da difração de raio-x e obter informações físicas importantes, como, por exemplo, a distância média entre os átomos. No entanto, aqui no curso a gente não vai estudar materiais desordenados. Todo mundo é super importante para a pesquisa moderna, mas por questões de tempo a gente vai focar em sólidos cristalinos. Nota, então, uma coisa extremamente importante da difração por sólidos ordenados. Ordem se traduz em que apenas certos pontos da rede recíproca vão ficar... apenas certos pontos do filme fotográfico vão ficar marcados. Isso não acontece quando você tem desordem. Desordem faz com que você tenha um contínuo preenchido. Além disso, tem outras possibilidades interessantes. O seu cristal pode não ter uma rede de bravé subjacente porque ele é um quase cristal. Então, quase cristais foram descobertos na década de 80. O experimento foi feito por esse grupo israelense aqui, liderado pelo Chestman. Mas a parte teórica foi feita pelo Steinhardt, um físico americano. Aqui tem um exemplo de um quase cristal. E aí a difração de raio-x que ele promove também tem pontos bem marcados, indicando que os átomos estão em posições com uma certa ordem. No entanto, essa figura, vocês podem ver que ela tem uma simetria correspondente a um decágono. E se vocês lembrarem da aula de rede de bravé, o decágono não é uma das simetrias possíveis. Nenhuma rede de bravé tem simetria decagonal. Na verdade, essa simetria proibida, digamos assim, ela decorre do fato de que a gente não tem uma ordem perfeita. A gente não tem uma rede de bravé subjacente. A gente tem a chamada quase-ordem. Então, isso aqui é todo o universo para estudar. Quem tiver curiosidade, eu posso passar um material adicional. Mas, aqui fica um comentário extra. E como último comentário, se todos os átomos que compõem a nossa amostra forem idênticos, então o fator de estrutura vai ser proporcional à transformada de Fourier dessa correlação da densidade em dois pontos diferentes. Então, vocês podem demonstrar isso. A gente não vai usar isso no curso, fica como comentário extra. Mas é uma coisa super importante. Porque nota que se a densidade não depender do ponto que você olha, então você tem um líquido totalmente homogêneo, isotrópico, tudo perfeito, então essas transformadas de Fourier, ela só não vai ser zero para Q igual a zero. Ou seja, você não vai ter espalhamento nenhum. Você só vai ter espalhamento na direção incidente. Por outro lado, se você tiver flutuações na densidade, essas flutuações é que vão espalhar. Então, isso é uma intuição física importante. O que espalha radiação é flutuações na densidade. Isso é verdade para qualquer comprimento de onda. Então, se você tem uma solução, uma suspensão coloidal, em que os elementos da suspensão são da ordem de micrômetro, essa flutuação na densidade que se provoca por você ter esses elementos coloidais vai espalhar a luz. É assim que você vê o leite, por exemplo. Você vai espalhar a luz visível, porque esses elementos estão na sua suspensão coloidal. Isso vai ser verdade. Se você tiver agora que essa flutuação é na ordem de angstrom, como é no caso do cristal, então você vai espalhar raio-x e assim por diante. Ou seja, o espalhamento decorre dessas flutuações de densidade. Então, isso encerra a nossa aula de hoje. Obrigado.